A gente vai dar uma voltinha no shopping Depois de muitos anos Eu não sei, não sei o que é isso que a gente tinha O que é isso? A barcaria apareceu O que é isso? O que é isso? Lucas Deixa eu ver o que eu trazer meu arfilhado aqui Olha, fica bem grande Olha, fica bem grande Olha, fica mais feliz Eu estou satiando, minha dita boa A gente já estou vendo Eu estava passando aqui, só que não tirou o tempo Será que é essa? Tô Tá de medo Tá de medo Será que é essa? Será que é essa? Isso vai passar um ano Você vai ficar aqui em cima? Isso é injusto com a criança Gente, tem unicórnio que eu quero fazer Olha aí o que tem Oi, gente, depois de muito tempo de aparecer aqui Estou dando aquela volta no shopping Estou a cobertar o domingo Estou com a minha irmã e meu filhado Vou mostrar para vocês algumas coisinhas Na pinta, no lugar da vi Estou com a minha irmã O Lucas e o Dabin já terminou E a gente estava me transformando Eu gosto de fazer chaveiro Não pode estar em uma, não Pode passar para ele E aí, Dabin 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 Cadê, Dabin? Baixa aí Caramba, está escolhido Um bonito Cadê? Eu botava, ele caía Deixa eu ver Eu botava o outro, ele caía Tá quente, tá quente Tá quente ainda Agora eu vou na hora de comer Porque ela adora essa labelinha É bem fofinha Quando a gente vendeu, eu compro Olha, gente Isso daqui é borracha Que lindo Amei Paraíso Paraíso O rei do canto Mas está mais barato Daqui da casa O rei do canto Ai, 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 ai O que é isso? 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 O que é isso?